Escuta, você falou que nesse álbum todos os integrantes compuseram, né? Como que é o processo? E a banda é grande, né? Vocês, assim, relativamente, né? Grande. Sim, sim. É grande, é grande. É, como é? Assim, como vocês chegam num consenso dessas composições? Porque eu suponho que vem bastante coisa. O que eu achei muito legal, achei que tem banda que um ou dois só compõem e tal. Quando eu vi que todos da banda estavam fazendo composição, eu falei, cara, que legal isso. Mas como é esse processo de escolha, assim? Como vocês entram no consenso? Como é essa briga? Eu não vou mentir pra você, não, hein? Não vou mentir pra você, não. É um processo bem agitado. É uma treta. É um processo bem agitado porque a galera chega com inúmeras músicas e aí a gente tem que fazer uma seleção. E aí também, a banda é como um casamento, né? É um casamento de 23 anos, porque a gente é uma banda, assim, bastante harmoniosa. Mas se não fosse isso, cara, eu acho que a gente já tinha acabado. Porque, assim, são seis cabeças e seis cabeças duras, assim, todo mundo com personalidade bem forte. E composições muito boas. Todas as composições que aparecem que chegam são boas. Só que a gente tem que selecionar as melhores e aí, né? E ali tudo acontece de uma forma democrática, né? Tudo é de uma forma bem democrática. Mas no final de tudo, cara, por incrível que pareça, a gente consegue tirar o melhor aproveito disso. Entendeu? Mas é um processo. Um chega com... Aí o outro... Aí às vezes pode ser que um se ofenda com alguma coisa, não sei o quê. Mas graças a Deus, no final, assim, é uma banda de reggae, né? A galera é da paz. Não, e também eu fico pensando, né? Que quando o artista pensa na banda, né? Quando entende que o principal é a banda, aí acaba dando certo, né? Porque é para o bem da banda, né? Você tem que se desprender do ego. Eu, como vocalista, não sou uma pessoa isenta de defeitos, mas eu, graças a Deus, ainda mais com o tempo, eu fui sem terapia, hein? Eu fui aprendendo muito a me desprender dos meus ergos e aí eu consigo ver muito com essa clareza, assim, dessa forma que você falou, né? Que o principal é o patrimônio, que é a banda, né? Aquilo ali que a gente tem que regar da melhor forma. Eu vou... Eu vou...